As comissões de educação e ciência e tecnologia realizaram mais uma audiência pública conjunta para discutir a incorporação da UESO, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, pela UERJ. O presidente da comissão de educação, deputado Flávio Serafini, abriu a reunião lamentando o abandono da UESO nos últimos anos. Segundo ele, o esvaziamento da instituição prejudicou professores, técnicos, estudantes e o desenvolvimento de bairros da Zona Oeste da cidade. O presidente da comissão de ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro, também criticou o descaso com a universidade, elogiou a excelência da UERJ e disse que ela vai ser fundamental para a recuperação da instituição da Zona Oeste. Já a deputada Lucinha lembrou que a UESO, criada em 2006, nasceu da luta das associações de moradores, acadêmicos e profissionais de educação. A parlamentar é contra a incorporação da universidade pela UERJ. Ela disse que a prioridade deveria ser a garantia da qualidade do ensino na região e que investimentos do Estado na UESO podem preencher essa lacuna. Nós conseguimos a duras penas a implementação da UESO na Zona Oeste, que está lá localizada no prédio do Instituto Saracubixeque. Nós entendemos que o governador é responsável por essa situação que hoje os professores reclamam, tanto professores quanto os alunos, da situação caótica que se encontra na UESO. 90% da população é contra a incorporação da UESO à UERJ. Por quê? Porque sabe que a UESO é a universidade da Zona Oeste. Quando ela passa a ser parte da UERJ, o morador da Zona Oeste que for concorrer a uma vaga, ele não vai conseguir entrar. As duas reitorias são a favor da incorporação da universidade da Zona Oeste pela UERJ. Nós precisamos estender essas conquistas que a UERJ conseguiu ao longo de tantos anos à Zona Oeste, aos nossos alunos da UESO, aos nossos professores da UESO, aos nossos técnicos da UESO e a toda a comunidade da Zona Oeste. Outros deputados, estudantes e professores da UESO também participaram da audiência. O projeto de lei que trata da incorporação pode entrar em votação na semana que vem na UERJ. A gente quer fortalecer o ensino superior na Zona Oeste. E o fato é que tem passado governo após governo e a gente não consegue fazer com que a UESO deixe de ser um centro universitário e se transforme em uma universidade. Com isso, ela tem uma série de limitações acadêmicas, administrativas, e faz com que o que ela consegue fazer pelo seu corpo docente, pelos seus técnicos, pelos seus alunos, é muito menos do que as demais universidades conseguem.